Amigo do cangace na literatura Rapaz, nininho, que peixe é esse? Gente, olha o tamanho Aqui é o rabo, vai dar aqui até aqui A metade dele Depois a outra parte aqui, vai pra lá Olha, aqui Até a cara Olha aqui, olha o rosto dele Tem uns espetos aqui embaixo Nossa, penduraram o bicho aqui Que peixe é esse, nininho? Aí estragou o negócio, né? Eu não vou botar, né? Mais tempo Valeu, gente Primeiro maiaba pegando nos meus Agora, nininho Gente, e vocês do cangace na literatura? Que peixe é esse? Ó O bicho é grande pra caralho Chama o Zé Chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta coisa nem se negar Amigos do cangace na literatura Para mais um programa Raiz Que segundo o nininho Pega as raízes de Aimpim E começar a fazer um programa Mostrando as raízes de Aimpim Nosso cangace na literatura Antes de começar Mais um programa Sobre o nosso Rio São Francisco Sobre as belezas Do que acontece aqui no Rio São Francisco Pelo menos nesse trecho aqui De Sergipe a princípio Depois vamos para o período ali Aquele trecho ali Que envolve também Pernambuco, Bahia Depois vamos pra Minas Gerais Se for o caso futuramente Para mostrar mais coisas Sobre esse nosso grande Rio O Rio da União Nosso belíssimo Rio São Francisco Tão sofrido né gente Agora nessa época O pessoal está super preocupado Com a entrada de óleo Aqui no Rio São Francisco Mas não é o nosso caso Nós vamos fazer o programa ainda Lá na Foz do Rio São Francisco E quem sabe Possamos debater melhor Esse assunto daqui pra lá Então está aqui ó A usina hidrelétrica de Xingó E eu vim hoje aqui Para mostrar a vocês Como sempre nós estamos vindo Para mostrar as coisas Do nosso Nordeste Mas antes Se inscreve no cangaço na literatura Deixa seu like E deixa seu comentário Aqui Hoje nós estamos aqui no Max Max não é o nome de uma pessoa É museu de arqueologia de Xingó Aqui ó Estava conversando com o pessoal aqui Gatão aqui de Paulo Afonso Grande amigo Estava aqui com os alunos Pessoal de Feira de Santana Aqui visitando esse museu Que é incrível Vamos saber um pouquinho mais Sobre ele Tem umas coisas Incríveis Vamos lá Tchau Tchau Museu de arqueologia de Xingó A primeira vez que eu vim aqui Gente ó Tempo pra cacete Tempo pra cacete Ó Aqui em 2000 2005 Foi reformado É aqui E é belíssimo Vamos ver Vamos mostrar aqui O que nós temos Obrigado Essa aqui é igual Vou deixar um Pegar um Aqui Vou fazer uma visita Boa tarde Boa tarde Como é seu nome? Lucas Lucas Vamos supor Eu já estive aqui Mas eu nunca Vim até aqui Vamos supor Pra chegar Aqui Primeira coisa Que o pessoal sempre pergunta Paga E quais são os dias De visitação E horário Aqui Então Os dias eles São de terça Aos domingos Terça a sábado O horário de funcionamento Das oito e meia Às dezessete horas E No domingo Às oito e meia Às dezesseis horas Mais aberto Das Das terças Aos domingos Exceto A segunda-feira Que aí É quando o museu É fechado E aí se cobra Uma pequena taxa Uma taxa Que vai de cinco reais Por pessoa Mesmo se for excursão Então Grupos Por exemplo Estudantes Ou professores Assim Idosos Crianças Pagam uma taxa De dois e cinquenta Meia entrada Isso Meia entrada Aí estudantes No caso Vem um grupo De uma escola Aí se paga Se for escola pública Paga dois reais E escola particular Dois e cinquenta Mas Geralmente Um visitante Um turista Algo do tipo Aí paga Uma taxa De cinco reais Pronto É porque a primeira coisa Que a pessoa quer saber O horário Se paga A localização Aqui É muito fácil Tá no GPS A gente colocou o GPS Só pra conferir Deu certinho Pra cá Quem vai passando Aqui de Canindé Pra ir pra Piranhas Aqui atravessando a ponta Antes da ponta Aqui na esquerda Ali no trevo Segue E chega aqui no máximo Não tem desculpa Pra dizer Que não Então assim Imaginemos que eu nunca vim Eu quero conhecer Aqui Então vamos fazer um tour Aqui virtual Porque Por mais que as pessoas Achem assim Ah mas vai mostrar as coisas E o pessoal não vai vir Pelo contrário Se não Se fosse por isso Não existiria Nenhum vídeo da Disney Você vai no Google Tem milhões de vídeos Da Disney Mas a vontade que der É ir lá Nada se compara Eu já tive Justamente esse Estimular Trazer esse interesse Em vir conhecer É Eu cangaço Na terra Do outro país Vamos lá Vamos lá Então Nós Iniciamos a visita Com uma simulação De uma escavação Porque Olha só O Max O Museu de Arqueologia De Xinguó Que inclusive Mentei essa Universidade Federal De Sergipe Ele foi Criado com o intuito De expor o material Arqueológico Que foi resgatado Mas também De dar continuidade Às pesquisas arqueológicas Aqui da região E aí Nessa simulação Da escavação Nós podemos observar O modo de escavação Utilizado aqui Na região Como foi que esse material Ele foi resgatado Como foi que ele foi coletado Então As escavações Elas aconteceram Às margens do rio Onde hoje O reservatório da usina Então Nós vamos chamar Salvamento arqueológico Justamente por isso Porque durante o período Da construção da usina As escavações Aconteceram na área Que ia ser afetada Por reservatório E aí Nessas escavações Resgatou o material arqueológico De grupos Que ocupavam Viviam Aqui na região de Xinguó Numa datação Que vai até Nove mil anos Antes do presente E aí Essa simulação Ela vai mostrar Cada camada Vai ser Escavada Inclusive Cada camada Dessa Representa Períodos Diferentes Ou seja Datações Diferentes Da ocupação Esses objetos Que estão aqui São originais Para mostrar Ou não Então Esses objetos Que estão aqui Nessa simulação São todos Representações Réplicas Os objetos Mais à frente Aqui é só Uma remediação Para mostrar O que foi encontrado E como foi encontrado Esse material Gente Isso aqui Lá fora Deve estar uns Cinquenta graus Mas aqui dentro É totalmente Climatizado Muito bom Exatamente Bom Nós temos também Aqui um mapa E aí Esse mapa Que é o mapa Do ponto entre americano Nós utilizamos Esse mapa Para mostrar Toda a ocupação Humana A parte da Teoria Distrito Ibérica Ou seja Essa ocupação Humana Não conta entre americano Sabemos que existem Outras teorias Que vão explicar Essa ocupação Mas vamos fazer Usa da teoria Do Estreito de Ibérica Ou seja Observando o mapa Nós vamos entender Como é que esses grupos Principalmente Vão chegarem Vão chegar aqui Na região do Xinguó Certo Temos aqui Uma representação Do Estreito de Ibérica Que se forma Gruta O Tumário Glacial Ou seja Que possibilitou Uma passagem De grupos De caçadores e coletores Que saem da Ásia Que vão atravessar Esse estreito E aí entram No continente americano Então Uma forma mais Resumida Nós podemos observar Que esses grupos Migram tanto pelo litoral Como regiões centrais De América do Norte Observando aqui América Central E aí vão pegando Todo o litoral Do Pacífico Até o Extremo Sul Da América A ocupação humana Nesse território Que hoje é o Brasil Ela vai acontecer Principalmente Pelas bacias Hidrográficas Principalmente Aqui da bacia Amazônica Esses grupos Vão se espalhar E vão se dividir Por diferentes regiões Do continente E aí vão chegar Até o Conselho Central E também Ao Rio São Francisco Especificamente Aqui Nessa região de Dó Onde nós estamos E eles vão ocupar Nessa região Que está aqui Marcada pelo ponto 6 Então esse mapa Ele vai mostrar Essa ocupação humana Toda essa rota migratória Como é que esses grupos Chegaram E se estabeleceram Novo Antônio Interamericano E o que significa Justino? Então O Justino O sítio Justino Inclusive o nosso principal sítio arqueológico O Justino Ele vai ter esse nome Que foi dado Em homenagem Ao São Justino Que era o proprietário da terra Quando ele foi resgatado Sempre tinha curiosidade Quando ele foi resgatado A maior quantidade Na verdade A maior quantidade Desse material arqueológico Da região Foi encontrada Em todos No sítio Justino E ele vai ter esse nome Justamente Em homenagem Ao dono O proprietário Do sítio Bem justo E aqui nós temos Um pequeno mapa Que nesse caso O mapa Ele vai mostrar Toda a área De pesquisa Ou seja Onde foi Foi feitas as escavações E também Alguns sítios De registros Dados Percebemos aqui Toda essa região Tindoca E aí vai pegar Um pouco do estado Que é a Lagoa Ou seja Também a Balinha Nós temos aqui Por exemplo Alguns sítios Que foram Sondados E escavados Se observarmos Todos esses sítios Que estão aqui Representados Todos eles estão Dentro dessa área azul Que hoje É o reservatório da usina E é por isso Que esse projeto Ele foi chamado De salvamento arqueológico Que foi para salvar O máximo de material possível Antes da inundação E que também Além desses sítios Que foram soldados E escavados Nós vamos ter aqui Espalhados por toda essa região Os sítios de registros Que são sítios de pinturas E também Gravões rupestres E aí Pelo fato de eles Serem encontrados Mais afastados Dessa área Que foi inundada Hoje Muitos deles estão Sem conta Preservados Tanto as pinturas Como também A gravura rupestres E aí Em relação A essa questão Das pinturas As gravões rupestres Nós vamos ter Também Isso Esse painel Feito em junta E aí Vai fazer Essa mistura Dos quênios de Xingó Com a vegetação Típica da região E a mídia Isso É com material arqueológico Simbolo Max E aqui Pintando Isso E aqui nós vamos ter Uma representação Do que seria Uma pintura rupestre E essa pintura rupestre Ela inclusive Está preservada até hoje Fica localizada Lá na fazenda Mundo Novo Aqui no município De Cândido São Francisco Em Segítio Que inclusive Há uma possibilidade De visitação Lá tem essa O arão Para poder visitar E aí O que nós vamos destacar Em relação a essa pintura É que nós Inclusive Vamos mandar para ver O tamanho Aqui É rapaz Aqui Ele está quase representado Em tamanho de escala natural Aqui ou não? É na verdade É na verdade Ela já é uma escala Mais campeada Então Aumentaram um pouquinho Mas é Como coisa Basicamente O mesmo tamanho Inclusive Lá na fazenda Mundo Novo Existem vários outros Registros Grandes Também os menores Calo enormes Assim Muito rico Nesse material Esse baixo relevo Aqui É um baixo relevo Isso Essas gravuras Todas em baixo relevo E nesse caso Aqui no Chigão Foram encontradas Tanto pinturas São originais Aqui Isso Essas aqui São os originais Resgatadas Resgatadas Inclusive Elas foram resgatadas Lá do Riacho do Talhado Que é um dos afluentes Aqui do Rio São Francisco E aí Como resultado Desse salvamento Ela criou o local Que ia ser aplicado Pelo reservatório Que eu trouxe aqui Para você E aí atrás Nós temos também Uma representação Que está gravada Né Dessa gravura É que vai poder Ficar melhor É Ficar Mais vizinho Interessante Parece como se fosse Uma pessoa montada Um animal Exatamente E aí vai ter Toda essa riqueza Em relação Não só O material Que foi resgatado Nas escavações Mas que ainda Hoje Há essa Encontrou ainda Muita coisa Não Está tendo Uma pesquisa Efetiva Então É porque No momento A pesquisa Ela está sendo Tendo um foco Especial Para o material Que já foi resgatado Porque nem tudo Que está na exposição Ou seja Nem tudo Que foi encontrado Está na exposição Existe hoje Por isso que o Max Ele tem essa Dar essa contribuição Em relação A essas pesquisas Arqueológicas Porque além de expor Ele ainda dá continuidade A essas pesquisas E aí Nos cintos de registros Há um potencial Para escavação Há essa possibilidade De escavação Só que no momento O objetivo mesmo É analisar Aquilo que já foi resgatado Certo? E a nossa história Está aqui E o material Excedente Está aqui na Universidade Federal De Sergipe A maior parte dele Está aqui na reserva técnica Do Max Porque o Max Além dessa área Da exposição Nós temos também A reserva técnica Onde está armazenado Todo esse material Tem os laboratórios Aqui também Tem até Uns dormitórios Que aí recebemos visitantes Estudantes De arqueologia Você tem Para curso de mestrado Pós-doutorado Que legal Todo um apoio Olha menino Fantástico Isso E aí são Uma das ferramentas líquidas Como esses Eles não tinham O metal Eles usavam Mas eles terem Nisso Na sua época Seriam as rochas E aí Observamos Diferentes tipos De ferramentas Rascadores Afiador Pontos de manas Afiador Inclusive Ainda no sertão É muito usado Exatamente Não só afiador O pilão É outro pilão Que olha isso aqui O pilão É mão de pilão Que tem a mesma utilidade Que se tem hoje Inclusive O pilão Nós já podemos perceber Esse resultado No aperfeiçoamento Na produção Dessas ferramentas Que é justamente A questão Falta de polir Essas ferramentas Porque a gente chegou Para encontrar As ferramentas Lasquadas e polidas E aí percebemos Esse aperfeiçoamento Nessa forma De produzir Essas ferramentas O Sal Não pergunto Por exemplo Eu sei A P é antes Do presente Mas antes do presente De quando foi feita A datação Ou de agora Vai fazer uma atualização Então Esse presente Para arqueologia Esse ano presente Na verdade Vai se referir Ao ano de 1950 E aí Esse ano de 1950 Ele tem como O ano presente O marco inicial Pela descoberta Da pão de datação Pelo carbono 14 Eles vão fazer Desse marco Um marco inicial Então assim Tipo o ano de 1950 Tipo o ano zero Tipo o ano zero Porque se o ano presente Fosse por exemplo 2019 Todo ano Nós estaríamos Atualizando Atualizando Tem que atualizar Então quer dizer Que se por exemplo De 1950 Se tiver algo aqui De 1950 Aí no caso Ele seria Do ano zero Então Mais ou menos A datação dele Então veja só Por exemplo Tendo como sempre Referência ao ano de 1950 Se uma plaquinha dessa Por exemplo Tem uma datação De dois mil anos Quer dizer Que é dois mil anos Antes de 1950 Menos 50 Mais ou menos Antes de Cristo Mais ou menos Isso aí Seria 1950 anos Antes de Cristo Menos um pouquinho Por causa de 2019 Não É só para entender Porque as vezes Assim Aí você mostra Aí o pessoal Mas não é antes de Cristo Exatamente Porque é muito comum A gente encontrar Essas datações A sigla por exemplo O AC Ou antes de Cristo Mas aí quando você Dizer assim Dois mil anos De Cristo Acaba de certa forma Desprezando Até o que aconteceu Do ano zero Até hoje Quando você Dois mil anos Antes de Cristo Hoje você teria O que? Quatro mil e dezenove anos Aí quando você Dois mil anos Antes de Cristo Para quatro mil e dezenove Anos De existência É muita coisa Diferente Então esse AP Aqui é muito importante Isso é uma Segunda exclusiva Da arqueologia E de 50 para cá A conta é fácil É 69 anos Aí quer dizer Você pegando o presente É só você pegar o AP Mais 69 O ano Exatamente Os 69, 70 Ano que vem Por aí vai Exatamente Bonito isso aqui Cara Olha Então Aqui nós temos uma obra Do artista plástico Elia Santos Elia Santos Elia Santos Que inclusive Isso não se lia Quando recebendo visitantes Com deficiência visual E eles podem tocar E tentar identificar O tipo de representação Com o artista plástico Aqui o sol Exatamente De uma datação De aproximadamente 5.500 anos Antes do presente Que é quando surgem Esses primeiros vestígios Da presença da cerâmica Nessa região E aí Um pouquinho Desses artefatos Nós temos aqui O peso de agila O peso de agila Que hoje se utiliza O chumbo Para fazer a linha De pesca fundada A rede de pesca fundada Então eles já utilizavam O peso de agila Isso na verdade É a chumbada Por exemplo A chumbada A chumbada Cara A chumbada E aí temos também Alguns tipos No caso dos cachimbos Que é esses cachimbos A maioria deles É muito utilizado Também em rituais Fluminários Que já que esses grupos Faziam rituais E aí Alguns deles Inclusive foram identificados Como vestígios de ervas É só arão Vamos saber Do tipo de erva Que foi utilizada E além disso Lindo, lindo, lindo Temos também A questão dos tipos De decorações Que eles faziam Vários Vazes cerâmicos Encontrados Com esses tipos De decorações Que aí É muito interessante Em relação às decorações Porque elas iam Muito além De um valor estético Ou seja Não decoravam apenas Para deixar o vaso Mais bonito Mas as decorações Elas tinham também Uma utilidade prática Que dava uma aderência Ao vaso E evitava que ele Mesmo molhado Escorregasse Exatamente Até para segurar Na cabeça Isso é fantástico Exatamente E aqui nós temos Diferentes tamanhos E formas Desses vasos Que aí eles iam Atribuir Diferentes utilidades A cada um deles Desde o preparo Do alimento Armazenar água E também utilizados Como urnas funerárias Era isso que eu ia falar Agora Isso E foram encontradas Várias urnas funerárias Aqui em Xinguó E aí Tem essa Os cofres De cupidoçal Já vi alguns Exatamente Exatamente Podemos observar Justamente essa questão Dos diferentes tamanhos E formas Que eles faziam E aí Sempre o barro A gira Sempre sempre trabalhar Na nossa nozeste Exatamente Aqui nós temos Essas representações Estão dentro do congresso Do museu Em 2000 Ele foi fundado em 2000 2000 Isso Estamos com 19 anos A exposição E aí o detalhe É que as representações Elas foram inclusive Feitas Baseadas no tamanho Dos esqueletos Nós temos representado O seu tamanho real Então baixinha Era jovem Inclusive nessa representação Nós podemos observar A técnica de produção Do material de cerâmica Aqui neninho Fazia uns rolinhos De argila Depois pegando esses rolinhos E colocando um pouco Sobre o outro Dando o tamanho Desejado Ao básico Isso aí é homenagem A Luiz Vitalino Luizinho A gente tem um grande amigo Lá no Alto do Moro Lá em Caruaru Que ele trabalha Na família do mestre Vitalino Trabalha barro E ele vai adorar Quando ele vier agora Ele vem agora Ano que vem Para a missa do Angico Vamos trazer ele aqui Vamos trazer ele aqui Para ele ver Vai Por exemplo Nosso canal Ele é sobre cangaço Mas o que é que acontece Para você estudar O cangaço Por exemplo É o homem do campo É o homem da terra É a pessoa Que tem o instinto Por exemplo Você estudar As nossas origens Também por exemplo O rastejador Dentro do cangaço Aquele que sabia Um galho virado Uma erva para curar Ou qualquer coisa Esse rastejador Ele vem desse universo Indígena Entendeu Então assim Não adianta dizer Ah não tem nada a ver Não adianta só estudar Por exemplo O cangaceiro Mas também você estudar Sociologia Porque a história Dentro disso É muito E é um sertão Né A Caquinga Isso Até porque Para se conhecer O povo Por exemplo O cangaço Vamos conhecer Essas países Do cangaço Sabe meu sonho Tem um negócio Desse aqui Do cangaço Já pensou Tipo os chapéus Originais As roupas As armas Ter pessoas Para fazer Universidade Federal De Sergipe Por favor Pensa nisso E o pior Cangasso É um tema Tão em alta Em novela Filme Livros Principalmente Palestras E escritores Para caramba Agora o meu canal Do cangaço Na literatura E quem sabe Né Quem sabe Olha só E aqui Nesse espaço Nós fizemos Algumas representações Do que seria O cotidiano Dos grupos Aqui em Timó Para fazer Entender melhor Essas diferentes Atividades Que eram praticadas Por eles Como por exemplo Algumas representações Da prática da caça O homem caçando Tendo seu alimento E além Da caixão O ato da caça A representação Do preparo Do alimento Percebemos aí A utilização De fogueiras Com o material Cerâmico Até hoje A gente faz Fogo A panela de barro É tanto que existe Uma lenda Aqui no Nordeste As duas maiores lendas A primeira da Coca-Cola Em garrafa Que é melhor E a outra Que é a comida Na panela de barro Ela é melhor E a terceira Do fogão a lenha E se for fogão a lenha Com panela de barro Aí exagera E com a Coca-Cola Em garrafa Aí chega Não tem esse Coisa Então assim É um hábito mesmo Eu achei isso aqui Fantástico Essa maquete Isso aqui parecem Muitos barrancos Aqui Deve ter um cemitério Ali Esses barrancos E ele dá justamente Para dar essa ideia mesmo De como era A paisagem Que esses grupos viviam Como por exemplo Nós temos aqui Essa representação De um dos locais De ocupação Nesses grupos Que eram sempre Ali as margens do rio E aí nós podemos observar A questão dessas diferentes Atividades que eram praticadas Por eles Desde a produção Da cenâmica A pesca A caça É a oração Das pedidos Mas sim Nós temos a impressão Dessa caça Parece muito O que está lá em cima Leninho O que está lá em cima Parece muito Ele segurando O machado Para a caça E aí essa maqueta Ela vai dar justamente Essa ideia De como era O cotidiano Desses grupos Percebendo Essas variações Olha Que legal Que legal Isso aqui Achei muito bonito A cobra Então por exemplo Se tivéssemos um do cangace Fazer uma réplica Do acontecimento Na grota Que é tão perto daqui Imagina Daquele momento exato Para vocês Assim Acho que teria Uma sentaria A compreensão Muito 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 Para mim A melhor parte Do museu Começa agora Porque eu sou fascinado Gente Vocês vão ver O que é Agora Então Essa aqui É a nossa sala De enterramento 1 A partir dela Nós começamos a observar Alguns esqueletos humanos Porque assim Aqui em xingou Foram encontrados Mais de 200 esqueletos E aí nesses mais de 200 Várias posições de enterramentos Várias formas de enterramentos Mas que Além de compreender também De analisar esses esqueletos Nós devemos também compreender Todo esse contexto De onde eles foram encontrados Por exemplo Nós vamos Iniciar aqui com Alguns na verdade Restos alimentares Que são pequenos ossos De alguns mamíferos Tem também Restos de peixes Alguns boluscos Que inclusive Foram encontrados Próximos de algumas fogueiras Ou seja Quando eles estavam se alimentando Esses restos Estavam jogando E aí foram encontrados Até hoje A gente vai comer um peixe No mato Você pesca Você deixa lá A carcaça dele Exatamente E aí os adorros Seriam os colares Os braciletes Que estão muito associados A secultamentos Foram encontrados Com os corpos Muitas vezes Com os ossos Isso Exatamente E aí você não percebeu Esse aqui Está impressionante Esse Esse é bonito Mas esse aqui São conchas Mas esse não São Veste ossos Então O corte dele É Milimétrico Mesmo É uma coisa Quase É laser Mesmo Deu uma olhada Mas aí eles cortavam Poliam Tudo Todo um trabalho Depois disse Que só teve Civilização Inteligência Quando os portugueses Chegaram aqui Pois é É uma coisa Dessa aqui É uma coisa Que deve ser pensada Eu acho Que é porque Quando você olha Através do presente Para lá Para o passado Você só vê o osso Aí você vê o osso E acha Isso aqui não tem nada Então Esquece toda Toda cultura Toda Exatamente Olha aqui Fantástico Menino E aqui nós temos Um esqueleto humano Esse esqueleto foi encontrado Na posição fetal Que inclusive Além da posição Percebemos que ele foi também Encontrado com um colar E além do colar Foi encontrado também Uma lâmina De um machado E um material ceano Aquilo ali Isso Aqui no canto Ou seja A maioria desses indivíduos Que foram encontrados Eles tinham sempre Uma presença De um ornamento Ou uma ferramenta Enfim O que isso quer dizer Muito possivelmente Esses grupos Já tinham uma crença Numa vida após a morte E ao acreditarem Nessa passagem Para uma outra vida Colocavam seus objetos Seus pertences Junto com ele Para levar Para essa passagem Isso é impressionante Porque você tem A cultura egípcia Que tinha o mesmo pensamento E estava um oceano Separando um ao outro Exatamente E aqui Foi possível também Perceber Essa questão De colocar esses objetos Junto com o indivíduo Com o corpo Inclusive Em datações bem diferentes Mas ainda assim Eles tinham essa mesma carta Em colocar Esses objetos Esse segundo esqueleto Por exemplo Foi encontrado Na posição sentada Ou seja Numa outra posição Seria essa questão Das diferentes posições Encontradas aqui E que com ele Foi encontrado Podemos observar Um colar Ossos também Esse outro esqueleto Esse terceiro esqueleto Está muito conservado Esse sim Olha Esse Eu gosto de dar um destaque Para ele Porque ele É o nosso achado Mais antigo Que da exposição Ele tem uma datação De 8.950 anos Antes do presente Esse ainda É o nosso achado Mais antigo E que semelhante Aos outros Também foi encontrado Quando um tipo de ornamento Seja no colar E também Uma lãmina de machado E essa lãmina de machado Tem alguma ideia Porque eles colocavam junto Será sério para enfrentar Alguma coisa No outro lado No além Será Isso Isso vai haver Várias Teorias Possibilidades De se pensar A respeito Claro Por isso tem Essa crença De uma passagem Para uma outra vida Então uma forma De colocar Essa ferramenta Decidiu Por exemplo Um guerreiro Que aí tinha Que levar A sua ferramenta Para uma outra vida Ou até mesmo Vai haver Várias possibilidades Mas Esse aqui é o que? Então isso aí Na verdade É que a cabeça E isso ali Não foi encontrado junto Isso Foi encontrado junto Com esse esqueleto Que na verdade É um outro crânio E aí é Isso É um outro crânio Um crânio De uma criança De aproximadamente De 7 a 8 anos de idade E sem o corpo E sem o corpo Ou seja Foi encontrado esse crânio Junto com o corpo E aí Essa grande questão Ainda que está Para ser Resolvida É homem Isso É homem É sexo masculino Caramba Todos os sexos masculinos Todos os esqueletos Aqui da exposição Sexo masculino E aí Há essa curiosidade É o porquê O crânio Já que não foi encontrado O resto dos ossos Você do cangaço Na literatura Que está assistindo Na sua opinião E pior que tem muito a ver Com o cangaço A cabeça ali Então assim Na sua opinião Por que ele foi enterrado Com o crânio Um crânio Isso E aí como Existem ainda vários esqueletos Para poder ser analisados Talvez Tenhamos uma resposta Mas que até o momento Fique essa grande questão A ser Incrível Então Esse aqui Ele Inclusive um esqueleto De um jovem O jovem Ele tem aproximadamente Dezessete A dezenove anos E aí O que chama a atenção Em relação a esse esqueleto É porque Além desses objetos Que foram encontrados Com ele Próximo do esqueleto Também foi encontrando Restos de fogueiras Restos alimentares Isso Nós temos aqui O material cerâmico Encontrado junto Com o rei E aí Como já falou O próximo dele Também foi encontrado Restos de fogueiras Restos alimentares Alguns cachinhos Ou seja Ele foi encontrado Dentro de um cenário De um ritual Ou seja Eles tinham essa crença De uma passagem Para uma outra vida E aí Faziam Determinados Rituais Celegações Como se fosse um culto Para a morte Essa passagem Para uma outra vida Os aztecas Também faziam Os maias Nunca tinha muito isso Agora Eles Todos Estão Petrificados Ou não Conseguiram Resgatar Ainda Algum material Orgânico Ou não Isso Nem todos Estão petrificados Ainda não passaram Por esse processo De fossilização Muitos foram encontrados Em um material orgânico Mesmo Caramba Isso Inclusive foi o que Possibilitou A questão das datações É isso que eu tenho que encontrar Caramba Até o crânio Você dá assim Por exemplo A carne alimentaria Está bem clara Isso Isso É Muito bem Concertado E aí A representação Isso A representação Do ritual Como falamos Em relação A questão do ritual Que foi preparado Para o jovem Então Buscamos representar Mais ou menos Como foi Feito esse ritual Ou seja Nós temos a A representação Do corpo Do jovem Ou seja Nós temos Essa representação Do corpo Do jovem E também O outro indivíduo Colocando seus objetos Aquilo que pertencia Aquela pessoa Para ser enterrado Junto com ele E que também Próximo do corpo Dele Aquela flauta Estava com ele E só falta E que próximo dele Encontrou Os restos Fogueiras Têm os restos Alimentares Que a gente Estava representando Ele também Para fazer ele Melhor Essa Essa prática E aí Nós temos Justamente Essa representação Da fogueira Ou seja Onde foi preparado Um banquete Que foi servido Durante o sepultamento Ou seja Nessa forma De celebrar a morte É comemorar A passagem É Eu quero ir por festa Se chorar Eu vou ir pegar Na festa Olha Isso Aqui nós temos Alguns Desses achados Que foram identificados Como algum tipo De patologia Seja Por exemplo As mandíguas Que deu para se perceber Aqui já no desgaste dentário Algumas fraturas Que foram causadas Principalmente Pela mala alimentação Engerindo alimentos Mais duros E por isso Desgastaram mais os dentes Teve a questão Do ganho Também identificado De uma infecção óssea Na parte frontal E sem contar Que em outros esqueletos Foi também Identificada A questão da artrose As articulações Devido a algumas caminhadas Escalando os quentes E aqui nós temos Nessa outra sala Nós temos aqui O que seria Diferentes Formas de enterramento Porque além De posições diferentes Nós temos também Formas diferentes Em secundamentos Por exemplo Nós temos aqui O que seria O enterramento primário E também O internamento secundário Vou dar um destaque Para esse enterramento secundário Que era quando eles Utilizavam as urnas funerárias E aí essas urnas funerárias Utilizavam um segundo enterramento Ou seja Eles enterravam o ovo Esperavam a ter composição Depois recolhiam os ossos Desarticuravam O esqueleto E colocavam dentro de urnas Para fazer um segundo enterramento Onde muito possivelmente Essa prática era mais utilizada Uma necessidade de se deslocar De uma área para outra E levar os rechos mortais De um ente querido Talvez uma pessoa É quase como hoje Você por exemplo Um ossário Exatamente Tem corpo E vai precisar enterrar outra pessoa E retira aqueles ossos Coloca numa urna às vezes E coloca no ossário Exatamente Hoje é muito utilizado Principalmente em relação ao espaço Em questão de espaço Só que por parte desses grupos Essa prática era mais comum Principalmente quando eles se deslocavam Mas pela importância Em ter aquele indivíduo junto com eles Ou seja Se eles fossem para uma outra região E levassem esse indivíduo Ele levava os rechos mortais Pegavam, colocavam nas urnas E levavam com eles Isso já era de fundamental importância A presença daquele indivíduo Algumas sociedades Não é muito comum na nossa Mas algumas com relação As cinzas cremadas O pessoal crema e guarda Na sala Eu cheguei na casa de amigos E está lá um vasinho E são as cinzas E se você for embora Para outro lugar Você vai levar também Esse apego Exatamente Olha Esse colar Esse colar é um negócio Esse colar Ele foi encontrado Junto com esse esqueleto E aí esse colar Se a gente observar Ele foi encontrado E assim Ele é bem maior Do que aqueles outros Que foram encontrados Com os esqueletos E aí O que isso quer dizer Muito possivelmente A gente pertencia a um líder Um chefe Nesse grupo Que assim como As tribos indígenas Utilizam até hoje O cacique Por exemplo É bem mais Cheio de ornamentos Então o que vai se destacar aqui Além do tamanho do colar O buraco Justamente isso A execução será Então Foi identificada Essa grande fratura Que inclusive foi causada Por uma lâmina de um machado Certo Um briga ali Um dos lágrimas Essa grande fratura E aí tem um outro detalhe E talvez um detalhe Mais interessante É que na parte interna Do crânio Foi também identificado O início de cicatrização Ou seja Nós podemos afirmar Que esse indivíduo Mesmo após a pancada Ele não morreu de imediato Entendi Se ele tivesse morrido Teria ficado naquele formato Exatamente E aí como houve Esse início de cicatrização Ele não morreu de imediato Talvez um tempo depois Mas Tem pouco o povo Fala que estudar não presta Reparem Eu sou professor há 19 anos E os alunos falam isso Eu quero que meus alunos Assistem isso aqui Vou colocar o alunos do Enem Para vocês abrirem os olhos Vejam como é importante o estudo E aqui com o animal Cadê? Tem animal aqui Então Aqui nós temos Os internados com animais E aí os ossos desses animais Estão aqui identificados Com essas pequenas setinhas Essas setas Estão apontando Esse pedaço do animal Que por exemplo Nesse primeiro indivíduo Foi encontrado Ossos de uma ave De grande porte Pedaço dessa ave Não uma ave Entenda Então O que isso quer dizer? Nós vamos trabalhar Com a hipótese Que essa forma de enterramento Teria sido na verdade Uma homenagem a um caçador Ou seja Por se tratarem de grupos De caçadores coletores Então uma forma de homenagear Um caçador Seria colocando um pedaço De uma caça Ou seja De um animal Junto com essa pessoa Então foi encontrado aqui Incrível O pedaço da ave De uma ave E naquele outro Foi encontrado ali Um pedaço Ou seja O crânio De um furão O crânio De um furão Encontrado junto Que é esse bichinho Que é esse bichinho aqui Isso Exatamente Essa sequinha Ela ia No furão Isso O grande do furão Uma longa Né? Isso Eu criava um Eu fiz uma mão dele Muito Eu tenho que saltar Peguei meu vinho O que está boas E aqui A frase legal Compreender o povo brasileiro Pressupõe o conhecimento De suas raízes Com suas pesquisas E exposições O Museu de Arqueologia De Xinguó Dá uma parcela De contribuição Para esse conhecimento Não tem forma melhor De resumir A grandiosidade Que temos aqui E precisamos Manter mesmo E praticamente aqui O que é o nosso interesse É essa parte arqueológica Mesmo De estudo Eu estou Publicando ano que vem A história geral Do cangaço E de certa forma Quando tem um capítulo Sobre os Os rastejadores O próprio cangaceiro mesmo Muitos vinham Até de Tribos indígenas Como por exemplo O cangaceiro gato Ele vem De uma tribo indígena E ele tinha muito disso Essa questão Até do próprio Sepultamento O próprio respeito A musicalidade Muitas vezes Essa questão Do próprio rastejador Mesmo De ele saber Muitas vezes Pelo simples fato De um ramo Estar quebrado Para uma determinada posição Ele saber Qual a direção Aquele animal Passou justamente Para a caça Ou uma abelha Que está Bebendo água No tanque Quando ela sobe Na direção Ele vai seguindo Para encontrar Por exemplo O mel Isso é indígena Entendeu É o empirismo mesmo Caramba Pois é É isso O Peixe O Museu de Arqueologia De Chidó Que dá Um resumo Da raiz De o povo Brasileiro É isso Cara Obrigado Curta lá O cangaço Na literatura Certeza Obrigado 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 É isso E visitem O Max O Museu de Arqueologia De Chidó Aqui no sertão De Sergipe Em Canidade São Francisco Nossa Que negação Na literatura A semana passada Nós estávamos lá Em Coisa Em São Luís Do Maranhão Aí já Estamos aqui Aí na Áustria A gente está Marcando para ir Para Curitiba Já Então assim A gente não para Vou Finalizar lá fora Valeu Vamos lá Obrigado Tchau Eu espero que vocês tenham gostado muito Eu mesmo gostei De ter voltado aqui Acho que 10 anos Depois Eu estive aqui em 2009 Foi Foi isso mesmo Estive aqui no começo Quando ele foi inaugurado Em 2000 Eu acho que Não tem escola no mundo Que não tenha excursão Para cá Que tenha que venha Para fazer esse trabalho Discussão Acho que todo mundo Que é nordestino Aqui Sergipano principalmente A gente está aqui Em um dos lugares Mais incríveis Do nosso estado E é isso gente Cultura sempre E só aquela frase Seremos resistência sempre E só a cultura salva A cultura e a educação É impressionante E é isso Mais um programa Sobre as belezas Do velho Chico Aqui no nosso estado de Sergipe Valeu Tchau E eu vou ver Mais algumas coisas E a porta é automática Viu Olha lá De volta E a porta é automática E a porta é automática